Eu sou uma paixona e você é uma chaninha que eu acho que vai dar o corpo Eu sou uma paixona e você é uma chaninha que eu acho que vai dar o corpo O que você acha, vem pra ter uma vez, eu te vou achar Mas o ponto é feliz e até essa pedra que tá ali você me pergunta O que você acha, vem pra ter uma vez, eu te vou achar Essa música chegou na UFAD, vem, Zul Juan